DJ Mildo, esse sim faz a festa Pegada trevida, essa pegada é uma porrada E dentro da comunidade, a novinha endoidou Eu tava com meus parceiros, ela chegou e chamou de amor Dentro da comunidade, a novinha endoidou Eu tava com meus parceiros, ela chegou e chamou de amor E lá no meu barraco, o bagulho fica doido Botei ela de quatro e o negócio pegou fogo Quando tudo é said and done You will believe God is a woman E dentro da comunidade, a novinha endoidou Eu tava com meus parceiros, ela chegou e chamou de amor E lá no meu barraco, o bagulho fica doido Botei ela de quatro e o negócio pegou fogo Botei ela de quatro e o negócio pegou fogo Foi toma, 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 toma Fota nela, fota nela Foi toma, 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 toma Fota nela, fota nela Foi toma, 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 toma Fota nela, fota nela When all is said and done, you will believe God is a woman E aí